Tornando os seus sonhos uma realidade, leva mais do que apenas conselhos de investimento. Desde seguro, poupanças e reforma, levam uma equipa com experiência e sabedoria. Access Advisors, uma firma independente de gestão financeira e de bens, trabalha com os seus clientes no planeamento do seu futuro financeiro, através das melhores ferramentas e tecnologia e os principais gestores de investimento. Legenda por Sônia Ruberti